Joga! Eu tinha meu pano pra essa meninada A minha vida tava desfazada, drogada pra moitar Restaurante, a cabra, essa meninada Tô enganada Comprei essa ilusão Carumelo, eu quero ouvir, me diga Esse pano é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Tá vendo? Mas eu tô soltando a balada que o pão tá comendo Era pregada do meu brilho, é suma de dor Vou jogando um boto com uma negra pra você ficar sabendo Você acha que eu ia sofrer Mas eu tinha meu pano pra essa meninada A minha vida tava desfazada, drogada pra moitar Restaurante, a cabra, essa meninada Essa ilusão Você acha que eu ia ficar? Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Tá vendo? Tá vendo? Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Tá vendo? 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 Pasta um boto com a negra pra você ficar sabendo E as filhas vão acessar Canal no balizão A sua imagina e seu boleto Eu gostou grita aí Obrigado.